Oi gente, eu não sei se vocês lembram, mas finalzinho do ano passado eu fiz um vídeo dando conselhos Pra quem não sabe, eu sou muito, 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 muito sabida Quanto mais você aprende, é assim que eu venho aqui dar conselhos Eu tô pensando em transformar isso no conteúdo aqui no canal porque eu senti que eu tenho um dom Eu senti que é isso que eu quero pra minha vida, é por isso que quando eu puder fazer uma faculdade eu vou fazer psicologia ou marketing Já aproveita e me acompanha nas minhas redes vizinhas pra vocês poderem participar desse tipo de vídeo Ou por aconselhar vocês, tá? Isso aqui é meu entretenimento E por favor, gente, pelo menos deixa um like nesse vídeo ou compartilha com alguém pra me ajudar porque eu preciso pagar minhas contas, tá? Aí você vai dar conselho, você é formada em psicologia, você tá estudando... Não, eu sou só uma pessoa desocupada que tá tentando dar certo na internet, então me ajuda, tá? Então vamos lá Gosto de um menino, mas ele tá cagando pra mim, o que eu faço, Nath? Bom, isso daí é muito simples, você caga pra ele também Ele sabe que você gosta dele? Tem esse ponto também, né? Que às vezes a pessoa tá vivendo a vida dela, ela nem sabe que na tua cabeça você tá criando um mil e uma conflito com ela Na cabeça a pessoa tá vivendo a vida dela, às vezes ela nem sabe da tua existência Então assim, a pessoa sabe que você gosta dela? Tem esse detalhe também Se a pessoa sabe que você gosta dela e ela tá cagando pra você, caga pra ela também porque Ai, gente, esse negócio de ficar me enganando por atenção, por migalha, não, pelo amor de Deus Gente, não recomendo Gosto de um menino, mas esse menino vai pedir minha menina amor e ela gosta de outro Gente, eu nem li as perguntas, eu só fui tirando o print e vim aqui gravar e nem pensei no que eu ia falar, tá? Então assim, é realmente do fundo do meu coração e da minha cabeça Tá tranquilo, você não tem com o que se preocupar, porque você analisou a própria frase que você mandou aqui, ó Ela gosta de outro, se ela gostasse dele, você gostasse dele também, ele fosse pedir o namoro, ele já era todo um bafafá, né? Mas como ela gosta de outro, fica tranquila E se for pra ele ser teu, um dia ele será, né? Porque o que é da gente vem até da gente, né? Mas também não adianta você ficar sentada esperando acontecer, né? Você tem que ir atrás, né? Gosto de um garoto, mas ele gosta de uma das minhas menores amigas O que eu faço, Nath? E isso é muito comum, muito comum E eu aposto que é na escola isso, né? Que na escola... Gente, escola é a pior época, porque é onde começa as apaixonites Começa a dar tudo errado, você descobre as amizades verdadeiras E fala, principalmente no ensino médio O ensino médio, ó Ainda bem que eu passei por essa fase Acontece muito, cara Acontece muito Aí daqui uns anos você vai estar rindo disso Tem coisas que aconteceu ontem, que hoje eu olho e penso Meu Deus, e dou risada Não tem nem o que eu te falar, porque é a coisa mais comum do mundo Todo mundo já passou por essa situação Ou ainda vai passar Espero que não, né? Também Mas é isso Como se afastar de alguém sem que ela perceba? Eu sou péssima nisso Porque eu sou uma pessoa muito intensa Então enquanto eu tô ali Disposta e tal A dar atenção pra pessoa Eu tô ali muito em cima Eu tô ali o tempo todo Eu tô ali pro que der e vier Agora quando, né? Eu perco interesse na mesma intensidade E isso é em amizade, em tudo, assim Então, sei lá Né? Não tem como se afastar Sem que ela perceba, sabe? A pessoa vai perceber O que você pode fazer É tipo ir cortando aos pouquinhos, sabe? Tipo, vai deixando de conversar Assim tanto Tipo, de repente vocês conversam muito ali Vai diminuindo um pouco a frequência Aos pouquinhos a pessoa vai entender Que você já tá se afastando Talvez a pessoa se afaste até Mais rápido do que você Por perceber que você, né? Vai diminuindo, sabe? O contato É isso Seja físico Por mensagem Seja O que for Vai diminuindo, assim Não precisa se afastar Bum De vez também Bloquear em tudo E pronto, tchau Vai se afastando aos pouquinhos A pessoa vai entender Isso não entender também é azar, né? Porque você que escolhe Quem que você quer do teu lado Não se você tá se afastando Algum motivo tem, né? Eu espero Quero voltar com o meu ex E continuar com o meu atual Manda beijo Se ainda a pele B Tem que decidir, né? Vai acabar sem nenhum Nossa, desculpa Propõe um relacionamento a três, então, né? Eu, o dia que for ter um relacionamento Vai ser a três, né? Vai ser eu O Shawn Mendes e a pessoa Como lidar com pessoas invejosas? Primeiramente, saibam que a inveja É uma das coisas mais poderosas que tem E é uma das maiores armadilhas E uma das maiores coisas Do inimigo na tua vida, cara Porque a inveja é uma coisa Que te estuga muito tua energia É uma coisa que faz mal Tanto pra pessoa que tá invejando Quanto pra pessoa que tá sendo invejada E é uma coisa muito, muito ruim O que que eu faço? Eu rezo bastante contra a inveja Porque, assim Às vezes você pensa que você não tem nada Pra pessoa lhe invejar E isso eu escuto muito nas orações Às vezes você pensa Pô, mas eu nem tenho nada assim Pra pessoa invejar Mas as pessoas invejam As pessoas invejam a tua luz A pessoa que você é As pessoas invejam o teu ser ali, entendeu? Então, tipo, a inveja é um barulho muito, muito foda Eu recomendo você rezar Orar Se você não acredita em Deus Não tem uma religião Aí, boa sorte Como você conseguiu o hábito de leitura? Eu sempre tento, mas desisto Então, gente Na real Isso é uma pergunta que eu tenho recebido bastante Porque esse ano eu, né Encarnei a leitora Na real Eu não sei como explicar É algo que eu gostava desde quando eu era pequena Quando eu era pequena eu lia bastante, assim É mais do incentivo mesmo Quando eu comecei a aprender a ler Eu já fui ganhando uns livrinhos Não é porque você começou a ler desde criança Que você vai ler o resto da tua vida Eu, por exemplo, eu lia quando eu era criança Parei de ler E agora, com quase 18 anos, eu voltei a ler No passado eu não me via lendo Eu ficava tipo Ai, gente Sabe o que é você olhar pro livro? Você sentir sono Você sentir tédio Você não conseguir se imaginar lendo aquilo Não conseguir entender como as pessoas gostam de ler Pra você ler um livro Pra você aguentar ler um livro inteiro Você tem que se interessar pela história Se você for só tentar ler ali pra Ai, eu tenho que começar a ler Eu vou ler esse livro aqui Você nem tenta Porque você vai achar o livro ruim Você vai achar chato Você vai desistir Você não vai querer Então assim Tem que ser um livro que você se identifique Seja o gênero Seja a história Seja o que for Mas que você se sinta ali Conectado com o livro Pra você conseguir desenvolver esse hábito Aí conforme você vai lendo Você vai se prendendo na história E é isso que vai se prendendo nos livros Então acho que é isso Eu gosto de um garoto Ele tem 14 anos Eu tenho 10 Eu converso bastante com ele Eu devo falar o que sinto? Não Porque você tem 10 anos Você deve brincar Você deve aproveitar a tua infância Você deve... Sabe? Vocês dois são novos Ele tem 14 Piada em 14 É não piada bosta Desculpa Mas é verdade Consegue um pouquinho Espera um pouquinho Tenta colocar na tua cabecinha Assim que ainda não é a hora Entendeu? Que ainda é cedo Que você ainda tem muito que viver Que você ainda vai evoluir muito Pode não parecer Mas a gente evolui muito Sabe? A cada dia que passa Ainda mais 10 anos Gente Com 10 anos A Natália Com quase 18 A Natália 10 Outras pessoas Outra vida Outra realidade Minhas amigas me excluíram De todas as coisas O que eu faço? Se afasta Porque assim Amigo quer amigo Não fica excluindo Isso é uma coisa muito chata É bem coisa escola também Ai gente Às vezes eu dou graça Que eu terminei a escola Se eu pudesse voltar no tempo Muita coisa na minha vida Seria diferente Muita coisa mesmo Seria até assustador De tão diferente que seria Porque Teria me afastado muito Antes Eu teria Nossa Eu teria mudado muita coisa Muita, muita coisa Teria poupado Muito minha saúde mental Se te faz se sentir excluído Se te menospreza Se te diminui Se te faz se sentir mal Se você não fica confortável Ali Se afasta Pelo amor de Deus Nossa Porque O pior é que me avisavam Como faço Para esquecer o boy A única e a melhor coisa Que eu posso Te dizer É focar em você Faz suas coisas Não conta para ninguém Faz ali Quietinho Vai fazendo Faz tudo por você E para você E se levanta Sozinha E Ou tenha suportes ali Mas se levanta Pelo amor de Deus Reage Procura fazer coisas ali Para você Que te façam Se sentir bem Confortável Que te façam Se desligar um pouco disso Aí dá tudo certo Talvez você não esquece Por completo Mas pelo menos Você já não vai ficar Com isso na cabeça O tempo todo E já vai Cair na real E você vai E aí você vai pensar Meu Deus Por que eu pensava O dia inteiro Nem valia a pena Meus amigos Ficam espalhando Um segredo meu Para qualquer um Que não tem nada a ver O que eu faço Se afasta também Porque que tipo De amigo que é esse Se você conta o negócio Sai espalhando Para qualquer um ainda Você especificou Que espalha Para qualquer um Ai gente Pelo amor Faz as coisas ali No sigilo Até para não dar tudo errado Porque assim por assim Quanto mais você fala Mais as coisas dão errado Então não fala E segue tua vida E se precisar Se afasta Faz Ai gente Às vezes é bom Fazer uma limpa Nas amizades Assim sabe Porque tem coisas Que só te desgastam Pode não desgastar agora Mas para frente Vai te desgastar muito Eu olho até hoje Às vezes sinto um ódio Um ódio Que eu penso Ai Natália Por que você se permitiu Ser tão burra Como falar para o menino Que você gosta dele Mas está com medo De levar um fora O não você já tem O sim você pode conquistar Então assim Vai lá Tenta né Como eu disse Não você já tem É isso apenas O que fazer Quando você não entende Seu sentimento É muito ruim Não entender Nossos próprios sentimentos Não entender O que está se passando Dentro da gente mesmo Então assim O que eu indico Foque em você E tenta se encontrar Em alguma coisa Que você gosta muito de fazer Tenta se afastar De algumas pessoas Que você não se sente confortável Porque assim As pessoas que estão ao nosso redor Atrapalham muito também Às vezes para a gente Se entender Tipo Ai Você é isso e isso E aí você fica Com aquilo na cabeça Meu Deus Eu sou isso e isso Aí é claro Que você nunca vai se entender Porque você não tem Teu autoconhecimento ali Porque a pessoa está te definindo E você está aceitando isso Então assim Tenta se encontrar E É melhor coisa Foca em você Quanto mais tempo Você passa com você mesmo Você também consegue Se entender melhor E vai descobrindo Coisas sobre você Que às vezes nem você mesmo sabia E isso é bem legal Então é isso Trair meu ficante A gente estava ficando sério Mas eu sei que errei Já mandei Ah primeiramente Já começou errado Trair meu ficante Isso aqui até responde Na história A gente achei tão engraçado Porque assim Trair ficante Não tem nada sério É ficante É ficante Coloca isso na cabeça Trair meu de estar ficando sério Não tem essa de ficar sério Se a pessoa quer algo sério Com você Ela vai assumir Com o compromisso Ela vai te assumir E vocês vão ter algo sério Vocês vão ter um relacionamento De verdade Ficante Na forma nenhuma Ficante E você fica ali Pronto Acabou É isso A pessoa fica com quem quiser Você fica com quem quiser Se você apegou O problema é teu Mandei textão Pior coisa Também perder tempo Mandando textão Já perdi tempo Mandando textão também Hoje em dia Eu já não conto Nem o que eu deveria contar Né Que na verdade não devo Porque eu não devo Pra ninguém também Mas Ai gente Preguiça Preguiça né De ficar se explicando Textão é uma coisa assim Vamos deixar no passado Textão Textão não existe mais Tô ficando com o garoto Há muito tempo Por ele não quer Assumir um compromisso Porque tem medo Essa de medo É o que eles falam Quando eles não querem Nada com você Que é assim Ai não sei Que eu tenho medo Não sei o que Ai não sei se eu tô pronto Não é porque ele não quer Que seja você É que ele não Não é que ele não tá pronto Que ele não quer você Ele não quer com você É isso tá Desculpa o choque de realidade Mas uma hora Alguém ia ter que te avisar Ai que bom que eu Sou essa pessoa Que estou te avisando Meu melhor amigo Não fala mais comigo Porque rejeitei ele E agora ele tá me ignorando O que eu faço Dá o tempo dele Ele deixa o tempo Resolver as coisas Ele tá assimilando Entendeu Vocês eram melhores amigos Era um risco Ele provavelmente sabia Que era um risco Mas talvez ele não Tivesse preparado Assim pra receber um não É difícil lidar com rejeição Então dá um tempinho pra ele E talvez com o tempo Vocês voltem Talvez a amizade Não volte a ser a mesma Mas talvez vocês se aproximem De novo E é isso Eu fiquei com um menino ontem E hoje ele postou Que namoro O que eu faço E faz de sonsa Você finge que nunca ficou com ele Você some da vida dele Você sai do caminho dele Babaca né gente É homem né Por isso que eu dei homem Nossa senhora Olha Eu vi esses negócios Eu fico com mais ódio Com mais ódio Porque é tanta coisa Que eu presencio De pessoas ao meu redor Pessoas na internet Ai gente Pelo amor de Deus Namoro com um menino E vou conhecer a mãe dele Sexta-feira Estou nervosa O que fazer Não sei Porque eu nunca tive Que conhecer assim né Não fale mais Que o necessário Seja educada Simpática Mas também não força Muita barra Se você não for muito Simpática por natureza Que aí você vai ficar Bem forçada Vai ficar bem feio Então assim Só seja você mesma E torça pra ela gostar de você Né E eu espero muito Que ela goste de você Acabou Quem amou Gente Eu adoro esses vídeos Nossa Vai virar um quadro aqui no canal Que vocês escrevem o que eu tô te dizendo Por que que eu peço pra vocês Mandarem essas coisas Na caixinha lá no insta Porque aí eu corto o nome de vocês Que se eu pedisse Pra vocês comentarem aqui E apareça o nome E tudo E às vezes a pessoa não quer Que apareça Então assim É isso Participem dos próximos vídeos Me sigam por lá Que eu sempre tô mostrando No meu dia a dia Tô postando bastante No outro app também Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E é isso De novo Tô tentando postar toda semana Aqui no canal Beijão E fui Tchau Tchau